Estamos aqui agora no lançamento dos maiores São João do Brasil São João de Setacú do Campo Paribe Aqui sim, aqui sim respira São João na moda Vem pra cá, vem brincar Galegu nas encomendas, já cheguei antecipado Vamos brincar muito, vamos se divertir com muitas atrações, viu? Inclusive, Gustavo Lima, Chão do Avião, João Gomes, Taciso Muitas que eu falo, muitas Muito obrigado por esse convite Meu prefeito Fábio Aragão e também o vice-prefeito Temos juntos e misturados, viu? Elinho, beijo pra você e sua família Valeu! A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Campo Paribe O prefeito Fábio Aragão, o vice-prefeito Elinho Aragão e toda a sua equipe Apresentaram nesta última quinta-feira, dia 12 de maio A programação oficial do São João da Moda 2022 Confira A expectativa a melhor possível, né? O amor, o melhor possível A gente tá nesse evento de Santa Cruz do Campo Paribe São João da Moda Importantíssimo pra economia, pra cultura, pro Brasil todinho Todos os olhos voltados pra esse grande evento E a gente vai tá aqui contribuindo com o coração aberto Com muita alegria, só gratidão Cheio no coração e não pare não É uma expectativa muito grande A gente passou mais de dois anos sem ter evento E agora chega o São João, assim como foi o Natal encantado Que beneficiou as pessoas, as famílias saíram pra rua, né? Então agora o São João veio pra justamente dar alegria a esse povo, né? O povo que gosta do São João é a tradição da nossa cidade E não só isso, mas impulsionar a economia, né? A gente como secretário de desenvolvimento econômico Fica feliz porque vai injetar mais de 20 milhões de reais Com o nosso município Aquele pequeno, o gasoseiro, o barraqueiro Aquele que depende desse São João Vai ser beneficiado com certeza em nosso município A gente tem que esperar Sempre o melhor, né? O São João da Moda já virou tradição aqui em Santa Cruz de Campo Paribe E a atual gestão, independente de ser Eu ser oposição A atual gestão A gente tem que torcer Que seja o São João igual ou melhor Aos que a gente já teve Porque o povo de Santa Cruz merece sempre o melhor E nós, enquanto representantes Da população de Santa Cruz Temos que buscar sempre o melhor Pra nossa cidade, pra nossa região Aqui do município de Santa Cruz de Campo Paribe Raimundo Catanha tocava serenamente Enquanto Mali repousava Pois estava grávida de nove meses E não demoraria para o filho nascer É graças a Deus Tínhamos confirmados Aqui no São João da Moda Em Santa Cruz de Campo Paribe E eu tenho que dizer que é uma honra gigante Está passando esse São João tão internacional E tão grande, tão gigante também Do nosso Nordeste Então Santa Cruz me espera Que eu vou preparar um show especial pra vocês É a primeira vez, mas se Deus quiser A primeira de muitas Me aguarda que eu estou chegando Santa Cruz Pois é, a estrutura que vai ser montada Os empregos que vão ser criados em Santa Cruz do Campo Paribe As atrações que vai levar o nome de Santa Cruz do Campo Paribe Para os quatro cantos do Brasil Então, está de parabéns o prefeito Fábio Está de parabéns a gestão de cultura De Santa Cruz do Campo Paribe Que lança hoje o melhor São João da história De Santa Cruz do Campo Paribe É como gestor A gente tem que apoiar Os movimentos tradicionais e culturais da cidade E pra gente A gente se dispôs a fazer Esse São João da Moda 2022 Depois de dois anos difíceis E a gente está esperando um grandioso público Aqui mais de 500 mil pessoas são esperadas Uma injeção na economia De mais de 30 milhões de reais Que vai movimentar vários setores Da economia local Então Santa Cruz do Campo Paribe Já tem essa tradição No comércio local No comércio da moda E agora no São João também Santa Cruz vai gravando cada vez mais Seu nome na história Como o São João Grandioso Prefeito, grandes novidades Como o retorno do forró da AM E com certeza Uma coisa que a gente estava na expectativa É que o artista local não ficou de fora Também foi prestigiado Mais de 80% da grade de artistas São artistas locais É a valorização do artista da terra É a cultura santacruzense sendo valorizada São grandes artistas Pessoas que tem um talento enorme E merecem esse espaço No São João aqui de Santa Cruz Prefeito, uma noite sem dúvida De grandes emoções Pessoas como o maestro Rubinaldo Homenageado Pessoas em memória Muita emoção na noite de hoje Neguinho Totó Essa personalidade aí Sendo homenageado Do fogoio dos oito e baixos E em vida O Rubinaldo Catanha Esse grande músico Maestro Instrumentista Sendo homenageado Eu acho muito legal Essas homenagens em vida Porque a gente vê a emoção O reconhecimento Então pra mim foi uma alegria Fazer essa homenagem Com o Rubinaldo Prefeito, só pra encerrar Prefeito, anteriormente Seus opositores falavam muito Da expectativa dos eventos Por conta da sua religião Por conta da sua fé Da sua doutrina Que não haveriam grandes eventos Em Santa Cruz E agora você vem No momento pós pandemia E lança uma programação Nunca vista antes Na história de Santa Cruz Do Capibaribe É assim Eu como gestor Eu sou gestor de todos Eu tenho a minha doutrina Eu tenho a minha fé Eu não irei Pra os eventos Do São João Mas como gestor Eu tenho que fazer A vontade da maioria Eu tenho que governar Pensando que A gente tem tradições Como eu falei Tradições culturais E a gente tem que cumprir Com as nossas obrigações Desciso na campanha Que os eventos iriam continuar A gente tem uma equipe de eventos Que vai realizar O São João da Moda Mas eu pessoalmente Não estarei presente A não ser no dia gospel Estarei lá Louvando o Senhor Mas é o respeito A gente não governa Pra uma parcela Da população A gente governa Pra todos E tem que fazer A vontade da maioria Então tá aí O grande São João Pra quem gosta de brincar O desejo nosso É que esteja no São João De paz De harmonia Respeitando o próximo Com muita segurança E que todos possam Voltar para as suas casas Em tranquilidade E que a gente possa passar Por esse evento aí Grandioso E que a economia Seja gerada Aqui no município E a gente possa ter Um momento de alegria Aqui na nossa cidade Primeiramente Muito obrigado A sua presença aqui E levar e mostrar A força do São João Da Moda Para os quatro cantos Nesse país A gente tá muito feliz Em ter apresentado aí A grande programação Do São João 2022 Com atrações locais Com rozeiros natos Com Valdão Geraldinho Novinho Marcisão Fabiano Enfim Todo esse leque De artistas que estarão Além dos grandes Artistas nacionais Que estarão Aqui em Santa Cruz O Caparembro Com o Avião O Xanavião A Mari Fernandes Todos eles O Felipe Amorim Muitas atrações O Homem Estaciso E ele lógico O embaixador Que vai chegar em Santa Cruz Forró das antigas Com brasa Brucelosa Enfim O São João Para todos os gostos Todos os ritos E se Deus quiser Vai ser de muita paz A gente tá com o pé no chão Fazendo com muito amor E fazendo a melhor entrega Para o povo E para os 500 mil turistas De Santa Cruz Que vão brincar Os 10 dias de pé Prefeito Vice-prefeito Ali Aragão O São João Também de inovações O retorno Do forró da EMA Uma mega estrutura Em 3D Foi apresentada já Uma mega organização Que é a marca da gestão E também do vice-prefeito Alinho Luzé Benos Exatamente Nós estamos trazendo A experiência do privado Para o público E é dessa forma Que vamos fazer Um grande São João Com uma grande entrega Arena da Moda O Pacto da Moda Será uma grande estrutura montada E esse ano E esse ano vamos inovar Resgatar também a cultura As tradições Que através do palco Forró da EMA Com vários e vários artistas De Santa Cruz Que darão a dignidade De tocar Um grande palco Com total estrutura Aqui em nosso município Diz prefeito Muito obrigado Parabéns A sua mensagem Para os nossos internautas Convidar Convidar a todos Que venham brincar No São João da Moda 17 a 28 de junho São da Grunha É só alegria Entre atendimento e diversão Valeu Forte abraço